Oi gente, mais um super vídeo no ar e hoje o recado é da Dona Maria Padilha para você. Dona Maria Padilha quer falar com você que está vendo esse vídeo. Quero agradecer a todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso. Eu sou o Cigano Igor, tá? Vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer falar com você. Traz para cá a sua energia. Vamos ver, vamos descobrir tudo o que a Dona Maria Padilha quer falar para você nesse vídeo aqui, tá bom? Quero mandar um alô para a Cíntia Beatriz, lá do Paraná. Um beijo, Cíntia. Cíntia é uma pessoa do bem, tá? É uma pessoa que logo, logo vai ter a vitória que ela tanto merece. Assim como outras pessoas que estão vendo o canal nesse exato momento, tá bom? Pessoal, compartilha esse vídeo, se inscreva e deixa o seu like. O seu like é muito importante para a gente, tá bom? O que a Dona Maria Padilha quer dizer para você nesse vídeo? Já parou para pensar que você está aqui não é por acaso? Alguma coisa o universo tem para você? Então, deixa rolar essa energia maravilhosa. Tenha gratidão por mais esse momento na sua vida. E vamos revelar o que a Dona Maria Padilha quer dizer para você. Lembrando que se trata de uma leitura intuitiva generalizada, tá pessoal? Então, adapte a sua situação. Salve Dona Maria Padilha e toda a sua família. Vamos iniciar aqui com o cristal da cor vermelha. Mas antes disso, vou dar meu recadinho, né? Se você quiser participar da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta é via gravação de áudio, gravação de vídeo ou ligação de áudio ou ligação de vídeo. E temos também a consulta completa e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Dona Maria Padilha quer falar com você nesse exato momento. Mentaliza tudo aquilo que você quer. Mentaliza os seus objetivos, mentaliza a sua aflição, mentaliza aquele assunto que está mexendo com a sua mente. E vamos ver o que a dona Maria Padilha quer falar pra você, ok? Eu sou o Cigano Igor, deixe-me ajeitar a mesa aqui pra ficar tudo mais visível, de uma forma melhor, para que você possa ver as cartas. Bom, vamos lá, preste bem atenção no que vai ser falado, que é um recado da dona Maria Padilha pra sua vida, tá? Iniciamos aqui o Cristal Vermelho com a carta Ás de Paus. Ás de Paus fala o seguinte, a dona Maria Padilha fala, tá? Que você é uma pessoa pura, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa com a energia agradável, você é uma pessoa que faz de tudo pra ajudar todo mundo, tá? E a dona Maria Padilha reconhece isso. O que a dona Maria Padilha quer dizer pra você nesse dia de hoje? Novos projetos vão acontecer nos seus caminhos, tá? Você que deseja iniciar um novo projeto, ou você que já iniciou um novo projeto, tá? Dona Maria Padilha fala que você vai ter inspiração pra fazer com que esse projeto dê certo, tá? E fala aqui que vai ser um projeto abençoado, vai ser um projeto que vai te trazer estabilidade, tá? Muitos de vocês podem abrir uma sociedade com alguém, fazer uma sociedade com alguém, ou até mesmo, tá? Você pode ter a ajuda de alguém para abrir um negócio, e você mesmo vai ser o dono ou a dona, e vai dar muito certo. Na área do amor, fala de inícios, inícios de paixão, inícios de desejo nos seus caminhos, nos próximos dias, tá? Fala de uma grande oportunidade que vai fazer diferença na sua vida amorosa, tá? Na sua vida financeira também se trata de uma grande oportunidade. O que quer dizer aqui? Dona Maria Padilha fala que você entrou num ciclo onde a sua vida está se reiniciando para novos projetos, tanto no amor como no profissional. E vejo sim as coisas andando de uma forma benéfica pra você, tá? Aqui fala pra você evitar brigas, evitar discussões, tá? Você tirou um tempo pra você, você refletiu a sua vida, e isso vai fazer com que você atinja os seus objetivos de uma forma melhor, tá? Aqui fala que você teve que fazer escolha, ou vai ter que fazer escolhas, e fala que essas escolhas que você vai fazer é a própria intuição da Dona Maria Padilha na sua vida, para trazer clareza, para trazer pra você uma forma melhor de você conseguir seus objetivos, sabendo que você só depende de você, tá bom? Você só tem você por você, então você é a pessoa principal da sua vida. A Dona Maria Padilha manda te dizer isso. E fala que decisões que você vai tomar vão te beneficiar. Não tenha medo de meter a cara e escolher o seu caminho. Não tenha medo de tomar suas decisões. Porque as decisões que você vai tomar são decisões que vão trazer vitória e equilíbrio pra você. Aqui fala que suas tristezas, suas mágoas, suas lágrimas que você derramou ou está derramando nesse momento, vão ser lágrimas de vitória logo, logo. Aqui fala que no amor, tá? Uma pessoa que você se afastou, essa pessoa voltando pra sua vida, tentaram tirar essa pessoa do seu caminho através de algum tipo de magia, algum tipo de feitiço, alguma coisa, mas realmente aqui fala que essa pessoa é uma pessoa boa pra você, assim como você é uma pessoa boa pra ele ou ela. E aqui fala que vocês vão se acertar logo, logo. Então, não tenha medo de tomar suas decisões, tá? Tentaram sabotar a sua vida, tentaram fechar os seus caminhos, tentaram de uma forma te destruir, mas como você tem a proteção da Dona Maria Padilha, isso não aconteceu, tá? Dona Maria Padilha fazendo de você uma pessoa vitoriosa ou vitorioso nos próximos dias. A Dona Maria Padilha dá continuidade e manda te dizer o seguinte, notícias, tá, que vão te trazer felicidades, notícias que vão te trazer aí uma movimentação inesperada, boa. Você vai receber algum tipo de convite, tá? E esse convite vai fazer a diferença na sua vida. Ou você vai receber o contato de uma pessoa que você gosta, ou até mesmo você já recebeu o contato dessa pessoa, e isso vai te deixar feliz, ou te deixou feliz. Essa pessoa tem uma energia que vai sim te trazer uma estrutura, vai sim contribuir para o seu crescimento. porque ninguém cresce sozinho, ninguém nasceu para ficar só. Então, Dona Maria Padilha manda, opa, desculpa, Dona Maria Padilha manda te dizer que a sua vida está em ascensão, tá? Você vai, ascensão, você vai conseguir seus objetivos, você vai conseguir crescer, por mais que pareça, tá? Que o mundo te deu uma rasteira, que o universo te deu uma rasteira. O que foi tirado da sua vida foi tirado para te fazer bem. Foi tirado para te mostrar que você é uma pessoa vitoriosa ou vitorioso, e nada foi fácil na sua vida. E Dona Maria Padilha fala que logo, logo, você vai ter a prova que ela está do seu lado, tá? Nove de espadas. Nove de espadas, Dona Maria Padilha manda te dizer que você vai se arrepender ou já se arrependeu por alguma coisa que você fez com alguém que você gosta, tá? Mas teve interferência espiritual. Não foi você em si que fez. Foi alguém que estava fazendo alguma coisa para te prejudicar, e a melhor maneira de te prejudicar foi te isolando do mundo para poder te acertar, para poder fazer o mal que a pessoa tentou fazer. Sendo que você vai se acertar com essa pessoa, você vai reconhecer que essa pessoa é importante na sua vida, tá? Ninguém erra sozinho. Entenda, tá? Dona Maria Padilha fala que as pessoas erram também juntas, tá bom? É uma sucessão de erros. Você tem saudade dessa pessoa, essa pessoa tem saudade de você, e veja as coisas caminhando para o acerto de vocês. Porque tem felicidade no caminho de vocês, vocês estão predestinados, tá? Vocês aí podem ter uma reconciliação, ou já até voltar a se falar, e vão ter uma reconciliação amorosa logo, logo. Para quem não voltou a falar com essa pessoa, você vai voltar a falar com essa pessoa, vai voltar ao contato. Dona Maria Padilha fala que a sua vida, nesse ano, vai ser uma vida totalmente diferente. Entenda, de uma vez por todas, que a Dona Maria Padilha manda te dizer que o que foi tirado de você vai voltar em dobro. Vai voltar em dobro. Quem te fez mal, o mal vai voltar para essa pessoa. Pode ter certeza, tá? Seja feliz, viva por felicidade, e entenda que ninguém envelhece sozinho. É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer. A Dona Maria Padilha também manda te dizer, acabando esse jogo aqui, finalizando esse jogo, que ninguém está nesse mundo para sofrer, tá? A Dona Maria Padilha fala que nós estamos nesse mundo aqui para evoluir e ser feliz. Deus, Oxalá, Buda, seja o nome que você der, não colocou ninguém nesse mundo aqui para sofrer. Entenda isso, uma vez por todas. Tem gente que tem um entendimento que está sofrendo por aprovação de Deus, e Deus não experimenta ninguém, tá? Entenda isso de uma vez por todas. Você está nesse mundo para evoluir e para ser feliz. Só que tem forças ocultas que as pessoas manipulam de uma forma errada para prejudicar os outros. É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer. Que tiragem bonita. Salve, Dona Maria Padilha, dona do meu caminho, dona da minha luz. Se você achou que essa tiragem combinou com você, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar nos comentários. Coloque rosas para a Maria Padilha. Coloque o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, da pessoa que você quer bem. O pedido na área financeira, na área profissional que você quer, na área da saúde. Coloque o que você quiser para a Dona Maria Padilha. ela merece, tá? Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, você pode escolher qualquer uma outra opção. Só escolher pela cor do cristal, tá? E essa foi a primeira tiragem. Eu realmente me emocionei, até porque eu escolhi a número um, né? Quem me conhece, sabe que eu escolho sempre o cristal vermelho. Bom, quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado. Eu sou o cigano Igor, tá? E o tarô respondeu para você. O baralho cigano revelou para você o que a Dona Maria Padilha quis dizer aí no cristal vermelho. Agora vamos para o cristal da cor verde. O que a Dona Maria Padilha quer falar com você que escolheu o cristal da cor verde, tá? Pensa na pessoa que você quer. Pensa no seu problema. Pensa no seu objetivo. Pense no que você quiser. E vamos conferir o que a Dona Maria Padilha quer falar com você hoje. Traz para cá a sua energia. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like, que é muito importante. E contribua com o canal. Bom, você que escolheu o cristal verde, a Dona Maria Padilha, simplesmente ela manda te dizer o seguinte. Entenda de uma vez por todas. Você vai ter concretização na sua vida. É fato. O que seria isso? Você vai ter a estabilidade que você tanto quer. A felicidade vem para você. Basta você acreditar. Muita gente quer as coisas, mas tem pouca fé, não acredita. Se negativa em colocar os obstáculos, entendeu? É a pessoa do famoso será. Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será? Ou será não vai te dar nada, tá? Entenda de uma vez por todas. As pessoas que têm os seus objetivos alcançados, são aquelas pessoas que acreditam plenamente que vai ter aquilo. E com isso elas têm. Por que o rico está cada vez mais rico? O rico já tem a mentalidade que ele vai sempre ter dinheiro. E sempre tem dinheiro. Entendeu? Então tenha uma mentalidade, gente rica. Passa a mentalizar os seus propósitos como se já tivesse acontecido. O universo não dá nada para ninguém, tá? Quando a pessoa vibra aquela energia de não ter. Se você vibra a falta, vai faltar cada vez mais. Então, Dona Maria Padilha, nessa tiragem do cristal verde, manda te dizer o seguinte. vibra, vibre com a energia de já ter conseguido tudo aquilo, com a certeza de ter. E você vai ter amor, vai ter estabilidade financeira, estabilidade amorosa, você vai ter tudo aquilo que você quer. Vai ter saúde, basta você desejar o que você quer ter de verdade com fé. Fé na Dona Maria Padilha, fé em Deus, fé em Oxalá, fé em Jesus, fé no Buda, fé nos índios, não importa. Fé é fé. Fé na natureza, tenha fé. A palavra que a Dona Maria Padilha traz para você aqui é fé. A fé vai fazer com que você atinge seus objetivos. Dona Maria Padilha fala para você evitar brigas, evitar fofoca, evitar discussões, tá? que você vai ter oportunidade de crescer. Não se envolva em problema dos outros, tá? Não viva problema dos outros, não tente resolver problema dos outros sem você estar com a energia boa. Aqui a Dona Maria Padilha não está falando para você não ajudar ninguém, não é isso. Dona Maria Padilha fala que para você ajudar alguém vocês têm que estar bem. Ninguém dá o que não tem, entendeu? Dona Maria Padilha fala também que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo querem algum tipo de reconciliação. vai ter. É fato. Quem quer novo amor, a amizade que você está tendo com uma pessoa vai virar amor. Se você quer conhecer alguém, o encontro casual vai trazer uma pessoa que você vai realmente gostar muito. Assim como você vai ser correspondido ou correspondido para essa pessoa. É um dois de copas, gente. Dois de copas fala de amor retribuído, amor realizado, fala de reconciliação, fala de sorte na sua vida amorosa. Então entenda o que está sendo falado para você. Tudo isso com a energia que eu te falei inicial. Se você vibrar coisas boas, você vem. Tudo bem, tem muitos de vocês que estão com o coração apertado, estão passando por dificuldades, foram traídos, traídas, não vivem uma boa situação. entenda. Não é fácil falar. Você deve estar falando é mole falar quando está bem. Não é. Todo mundo tem algum tipo de dificuldade. Mas se você não acreditar que você vai sair dessa dificuldade, realmente você não vai sair. se você colocar isso na sua cabeça, os obstáculos vão ser tão pequenos. Porque você é uma pessoa forte. Tem estabilidade para chegar na sua vida. Estabilidade máxima. Tem mensagem positiva para chegar. Você que está esperando a resposta de um concurso, de um emprego, vai vir essa resposta. Você que quer o contato daquela pessoa que você ama, que você gosta, vem esse contato. Tem gente que já voltou até a ter contato. E logo, logo a estabilidade vem para vocês. Vem aí um amor rejuvenescido. Vem um amor que vai renovar a sua vida, trazer alegrias, trazer boas oportunidades. Mas entenda, quando a gente quer alguém na nossa vida, a gente tem que abrir as sessões também. Entendeu? Se adaptar um ao outro, aí as coisas vão fluir. Não se arrependa de não tentar, se arrependa de não ter tentado. Eu, eu, vou falar de mim, tá? Sigando o Igor. Eu prefiro me arrepender de fazer do que não fazer, tá? Eu prefiro arriscar, sempre arrisco. Entendeu? Já caí algumas vezes, já me levantei, mas eu arrisquei, não me arrependi de não ter feito. Entenderam isso? Mas cada um pensa de um jeito. Aqui, você tem o livre-habito de pensar da forma que você quiser. Eu estou só apenas trazendo pra você a mensagem da Dona Maria Padilha que fala, se você mudar o seu pensamento, acreditar, vem prosperidade na sua vida, sucesso material, sucesso amoroso, tá? Até aquela pessoa que você gosta que não demonstra sentimentos, vai demonstrar sentimentos. Gente, energia da Dona Maria Padilha na mesa, tá? Esse ano está sendo regido pelos Exus, tá? Povo de rua, povo de rua está muito presente. Exu é mensageiro, Exu é do bem. Dona Maria Padilha está trazendo essa mensagem pra você. Dona Maria Padilha sabe do que você precisa. Dona Maria Padilha trabalha na energia do bem, na energia da luz, tá? Então, entenda de uma vez por todas. O que você quer, a resposta que você precisa está dentro de você. Você está ouvindo aqui. Você tem uma opção, duas opções, né? Segue o que está sendo falado ou não segue. Entendeu? Salve, Dona Maria Padilha, luz que me guia. Gratidão, gratidão, gratidão. Opção dois, do Cristal Verde. Se você gostou, coloque três vezes o número sete com a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida, nos seus desejos. Coloque suas iniciais, as iniciais da pessoa que você gosta. Compartilhe esse vídeo, coloque esse vídeo nos grupos do WhatsApp, dos seus amigos, das suas amigas. Ajude o canal a crescer porque quando você ajuda, você é ajudado. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado. Tá, pessoal? Via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo. Temos também a consulta completa que já é um sucesso no canal, muita gente fazendo. Vale a pena você conhecer o trabalho. Pessoal, fazemos e desfazemos qualquer magia também. Deixa eu tomar meu cafezinho. Bom, vamos agora aqui para o cristal dourado. Para você que escolheu o cristal dourado, vamos ver o que a dona Maria Padilha quer falar com você do cristal dourado. Tem mensagem para você, hein? Para a sua situação, para o seu momento. Salve, dona Maria Padilha. para você do cristal dourado, a dona Maria Padilha está mandando te dizer o seguinte. Carta 4 de Paus. 4 de Paus simplesmente fala, presta atenção que a dona Maria Padilha está te dizendo, seus planos vão dar certo. Não temas. Olha isso, gente. Sensacional. Dona Maria Padilha fala, o que você quer vai acontecer. Dona Maria Padilha fala aqui que vem momentos felizes na sua vida. E eu, cigano Igor, consigo ver isso. Vem momentos felizes. hoje você está levando a sua vida de forma errada, parece que nada dá certo, parece que o mundo está caindo na tua cabeça, né? Vontade de largar tudo e sumir, não é? Calma. Dona Maria Padilha está aqui, e fala que vai ter momentos felizes sobre tudo isso que está acontecendo. Entenda que você está amadurecendo para poder ter tudo aquilo que você quer. Você que foi abandonada, você que foi se separou, está sentindo mal, não está bem, está decepcionada com alguém, com amigos, com amor, com familiar, calma. Vem sucesso e estabilidade para você. Respira fundo, olha para você mesmo e tenha fé que você vai ter a estabilidade. Sete de ouros. Se você se dedicar, você vai superar qualquer obstáculo que estiver te incomodando, que estiver nos seus caminhos. Aqui fala para você eliminar as mágoas, tá? Não fique julgando ninguém, elimina as mágoas. Fez mal para você, beleza. Vira as costas e faça o seu, que você vai ter sucesso, estabilidade, chance de um novo amor, chance de um novo emprego, chance de um novo compromisso. não deixe as coisas te afetar tanto como estão te afetando. Entenda, 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 entenda. O que tem para você é muito maior do que tudo isso que estão tentando fazer com você. Não deixe a inveja dos outros, que a opinião dos outros faça diferença na sua vida. Você não precisa disso. Se você quer lutar pelaquela pessoa que saiu da sua vida, que te maltratou, que te traiu, luta. É o que você quer. Se você quer um amor novo, vai atrás do amor novo. Não se julgue. Faça o que você quer fazer e vai dar certo. Vem aí realização pessoal, vem aí o relacionamento com durabilidade. O ciclo ruim está chegando ao final. Chegou no final o ciclo ruim. Entendeu? Pior do que está, não vai mais ficar. Acabou o ciclo ruim e vai iniciar um novo ciclo. Ás de copas. Um ciclo onde você vai ter início de relacionamento, início de felicidade, início de trabalho, início de oportunidade, se você quer engravidar, início de uma gravidez, você vai ser mãe ou você vai ser pai. Eu vejo início de amizade, eu vejo uma nova etapa na sua vida onde vai eliminar os sofrimentos, as derrotas, as lágrimas. Às vezes você conhecendo pessoas novas e isso fazendo pra você um bem danado. Você vendo, você vai perceber que pra você mudar a sua vida só depende de você. não depende mais de ninguém. Eu vejo você realizando um sonho que você tem. Esse sonho é um sonho que você nem acreditaria que iria realizar, mas você vai realizar. Eu vejo dando muito certo, tá? Muito certo o que você está planejando em fazer. Então, a Dona Maria Padilha através de mim, através do cigano Igor, manda te dizer o seu planejamento, o seu planejamento, os seus sonhos, os seus desejos vão ser concretizados. Então, não deixa de fazer o que você está querendo fazer, tá? Faça, não tenha dúvidas que vai dar certo, vai dar certo, seu objetivo vai ser alcançado, então faça sem medo e você vai ter boas respostas. Salve, Dona Maria Padilha. Pessoal, sensacional o que a Dona Maria Padilha está trazendo para você hoje, hein? Coloque nos comentários três vezes o número sete e coloque a palavra ativar ao lado. Deixe o seu nome, suas iniciais, deixe os seus pedidos, seja por amor, financeiro, saúde. Dona Maria Padilha também trabalha muito na área da saúde. Coloque os seus comentários para a Dona Maria Padilha com fé. Compartilhe esse vídeo, coloque esse vídeo nos grupos do WhatsApp. Quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem também. Se não combinou com a sua realidade, você assiste também essa opção ou participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. O que a Dona Maria Padilha quer te dizer? Você que escolheu o cristal da cor azul, o baralho cigano revela que agora, o que a Dona Maria Padilha quer dizer para você. Para você que escolheu aqui a opção número quatro, o cristal azul, iniciamos com três de paus. Três de paus fala de renovação, fala que você vai renovar a sua vida na área que você quer. Vem aí uma viagem, possibilidade de viagem para você, tá? Essa viagem vai te fazer muito bem. Umas pessoas vão fazer uma viagem, outras pessoas vão mudar de cidade, tá? Adapte a sua situação que são muitas gentes, tá? Mas eu falo para você, sobre a pessoa amada, você vai sentar com essa pessoa para resolver o que você tanto quer. Depois dessa conversa, você vai ter uma felicidade muito grande. Igor, mas a pessoa amada está longe. Vocês vão ter a oportunidade de conversar. E essa conversa vai abrir a mente dos dois, tá? E vejo que depois dessa conversa, vem uma oportunidade de vocês se darem muito bem. Bom, para você que está junto com a sua pessoa amada, vocês vão conversar mais e isso vai te fazer muito bem para a relação. Eu vejo uma oportunidade de crescimento na área financeira e na área amorosa para você, tá? Vejo aqui, de novo, seus planejamentos vão dar certo, tá? Aqui fala apenas para você planejar bem antes de agir, mas vai dar certo a oportunidade de crescimento. Eu vejo aqui você muito atrativa, muito atrativo para novas amizades, para novos relacionamentos. Eu vejo aqui a sorte mudando. Eu vejo aqui você se comunicando mais e isso trazendo mais oportunidade para vocês. Eu vejo você concretizando o objetivo que você quer, um sonho. Eu vejo você tendo essa estabilidade muito grande, tá? Estabilidade chegando para você. Eu vejo uma pessoa que saiu da sua vida, tá? Que não quer você mais, porém, também, eu vejo essa pessoa te prejudicando de alguma forma, mas sendo cortado o que essa pessoa está fazendo. eu vejo uma outra pessoa que passou na sua vida voltando, vocês se dando um bem, tá? Aqui fala que o passado é uma coisa que interfere muito na sua vida, porque você permite, mas aqui fala que o que você quiser você vai conseguir, basta você criar a possibilidade para isso, tá? Por quê? Aqui fala que você é uma pessoa que olha muito para o passado, por isso que interfere tanto na sua vida. Então, saiba o que você quer para você ter. Cada hora você quer uma coisa, isso atrapalha demais, tá? As coisas na sua vida. Então, você tem que refletir o que você quer, escolher um caminho e seguir. Se você fizer isso, você vai ter um sucesso. Se você fizer isso, logo, logo, você vai estar celebrando, logo, logo, você vai estar festejando uma conclusão na área amorosa e uma conclusão na área financeira. tudo na sua vida vai melhorar bastante desde que você comece a fazer reflexão. Você entenda que você tem que seguir a sua vida ou você olha para frente ou você olha para trás. Os dois não tem como, tá? Tem gente aqui que quer o novo, mas não esquece o velho. Tem gente aqui que quer melhorar de vida, porém, não esquece o passado e o passado trava você. Não tenha medo de fazer o que você quer fazer. Escolha o que você quer, equilibra e vai atrás que vai dar certo. Se você fizer a sua escolha, você vai criar possibilidade e isso vai te fazer muito bem. Vai fazer você concretizar os seus objetivos. Dora Maria Padilha fala que o que está faltando para você é escolher uma direção. Tem tudo para acontecer na sua vida as coisas que você tanto deseja. Basta você escolher. Ou você vive o passado ou você vive o futuro. em cima do muro não tem como ficar. Recado da Dona Maria Padilha. Compartilha esse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho. Gratidão!